Os patriotas se manifestaram novamente no 15 de novembro e teve coisa interessante aí, cara. Que tal um revival do patriota do caminhão? Ah, temos que ver. Bora lá. Vamos dar uma olhada para o que acontece no Brasil e para o que acontece fora dele, porque também teve manifestação bolsonarista em Washington, mas aí foi uma manifestação VIP, qualificada, é, para a galera do topo aí da direita maluca. Primeiro, a minha promessa aqui, o novo ou a nova, patriota do caminhão, como é que é? Ainda quero conhecer melhor as circunstâncias desse vídeo, olha lá. Eu quero sair de casa para trabalhar. Meu Deus do céu, o pessoal está doido, assim não dá não. Posso sair? Dá licença daí. De novo, a gente não sabe exatamente como e quando foi gravado, mas viraliza agora, né? Junto com as manifestações desse 15 de novembro, que vieram um pouco miadas. A gente mostrou aqui em outro plantão que a movimentação não foi tão grande quanto aquelas que a gente viu, sobretudo no 7 de setembro de dois anos anteriores aí, né? Mas o mais interessante, talvez seja você saber que teve manifestação em Washington também. Mas quem é que se manifesta em Washington? Vamos ver a lata aí, ó. Ah, tá. Jorginho do Peixe, o Bananinha, o Magno Malta, Gustavo Gayer. Só a cúpula, pô. Só a diretoria. Em bom francês, Petite Comitete. Nós estamos cientes das manifestações que estão acontecendo no Brasil. E só lembrando a vocês que na Câmara, como teve esforço concentrado semana passada, a gente está aproveitando esse feriado de 15 de novembro para estar aqui trabalhando também, pensando em representar você. Já está escolado com as críticas, né? Então perceba que aquilo ali já era uma justificativa adiantada, né? Ó, teve esforço concentrado, já trabalhei no Brasil, então agora eu posso viajar. Para trabalhar também, hein? Porque é trabalho e tal. Um abraço, fiquem com Deus. E acompanhem as nossas redes sociais para mais informações. Lutem aí que nós estamos lutando aqui. Lutem aí... Que nós estamos lutando aqui. Lutem aí que nós estamos lutando aqui. Beleza. Bom, foram lutar com quem? Vamos ver uma reunião aqui que tem aquela Júlia Zanatta, estava no cantinho da imagem ali, Gustavo Gayer, Magno Malta, Eduardo Bolsonaro e o Jorginho do Peixe, né? Foram lá para os Estados Unidos se reunir com lideranças dos Estados Unidos e também do Brasil, que estão por lá, fazem política por lá, saca só. Ah, George Santos. George Santos é o nome que aparece ali na tela para a gente. Já vamos descobrir direitinho quem é. Vou tirar o som aí que essa música não vai fazer bem para a gente, não. São só as imagens deles, ó. Todos reunidos ali no gabinete desse parlamentar aí chamado George Santos. O Estado republicano, filho de brasileiros, o George Santos, firmou nesta quinta-feira um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, em que ele admite envolvimento em um caso de estelionato. Eita! Estelionato? Hum... Quem diria, rapaz? Hein? Filho de brasileiros, deputado dos Estados Unidos, é acusado de estelionato no Rio, entre duas propagandas enormes ali da COSAM. Agora já foi. Deputado eleito em Nova Iorque, George Santos é réu em um processo criminal no Brasil. Foi acusado de mentir sobre o currículo. Saca só. Então, o New York Times desenterrou aqui no Brasil esse processo por estelionato que corre contra o George Santos, que agora vira um canal para a extrema-direita brasileira nos Estados Unidos. Esse George Santos, é bom a gente lembrar, é o primeiro republicano, primeiro parlamentar republicano abertamente gay a ser eleito nos Estados Unidos. Então, o cara tem um lugar na história aí do Império Norte. Não tem jeito, tá? Mas, quem é ele? Vamos ver. Nasceu nos Estados Unidos, é filho de uma mineira e de um santista que emigraram do Brasil. Aí, a capivara. Segundo a justiça do Rio, em 2008, teria usado um talão de cheques de um dos pacientes da mãe dele, que na época era enfermeira em Niterói, falsificando a assinatura do cara. Olha lá, com o cheque falsificado, o, atenção, primeiro republicano abertamente gay a disputar as eleições de meio-mandato nos Estados Unidos, teria realizado compras fraudulentas, incluindo um par de sapatos. Dois anos depois, o congressista confessou o crime, no entanto. Como ele não foi localizado para citação do processo, a ação foi suspensa. A Veja nos informa ainda que esse crime ocorreu na mesma época em que ele disse no currículo que cursava Economia e Finanças na Universidade de Baruc, Nova Iorque. Só que aí a universidade foi lá e falou, não, não tem nenhum registro desse cara aqui, nem sei quem é, nunca vi na vida. E aí ficou um pouco constrangedor. Isso aconteceu com vários ministros da primeira leva do governo Bolsonaro, lembra? Muitos questionamentos a respeito do currículo de muita gente. Vamos seguir? O Comitê Nacional Republicano do Congresso, que é um braço da campanha republicana, disse que o deputado tinha estudado na Universidade de Nova Iorque. Só que aí a Universidade de Nova Iorque, mesma coisa, chega lá e fala, não, não sei quem é esse cara. Não sei quem é o George Santos. Que agora interage com a direita brasileira e, de novo, vira um canal de comunicação, vira uma ponte de acesso ao Partido Republicano dos Estados Unidos. Olha lá, em 2017, a Friends of Pets realizou um evento para arrecadar fundos. O convite prometia bebida, doações de rifas e banda ao vivo, vendendo entradas por US$50 por pessoa. Só que a beneficiária do evento afirmou que o Santos nunca repassou o dinheiro, dando diversas justificativas infundadas. A Friends of Pets é uma instituição de caridade fundada por ele, para resgatar animais. Só que aí arrecada-se o dinheiro e não se resgata bichinho nenhum. Mais um problema. E tem um padrão aí, não parece um pouco... Para citar aqui o contexto do nosso George Santos, não parece um pouco o que o mentor intelectual dessa direita global fez com a proposta de erguer um muro entre os Estados Unidos e o México? Parece, não parece? O Steve Bannon fez isso, sabia? Pediu dinheiro para a galera. Vou ajudar a erguer o muro, hein? Vamos erguer um muro aqui para não deixar esses latinos pisarem em nosso território. E o que aconteceu depois disso? Pegou a grana e sumiu. Chegou a ser preso. Na mesma Nova York, aí tão citada no texto da Veja. Percebe-se um padrão. Nada mais natural que essa galera aí colhe junta. Tem muita coisa em comum, né?